Música Mas tem que mentir, rapaz Que mentir, o que, rapaz? Eu sou da sinceridade suprema, rapaz Opa, tamo de volta aqui com 15 minutos Levantando algumas perguntas sobre o mundo dos advogados O mundo do direito, que é o seguinte Por que que no passado, no passado até próximo Os advogados vestiam aquela toga, aquela beca ridícula Sabe, com o cabelo branco, todo cacheado, assim? Rapaz, aquilo era o maior estiloso, hein, rapaz Você acha, parecia uma banda de rock mesmo, né, cara? É, rapaz, aquilo era muito estilo, rapaz A galera naquela época era muito estilosa Hoje em dia ninguém tem estilo nenhum, rapaz É verdade, agora por que o martelinho do advogado? Por que o cara vai e bate com o martelinho? Por que não um chucalho? Tipo, ordem Ordem no tribunal Ou sei lá, uma viola, imagina Vai lá Não, isso aqui é uma bagunça, não sei o que Pede ordem Ordem! Pode ser Ou por que o cara não fica com uma furadeira na mão, tipo Ordem Né? É, podia ser Porque é um martelinho, nunca ninguém tá brigando Tá rolando uma confusão na rua, chega um cara Ordem Aí para tudo Né? Aí realmente é uma coisa impressionante Agora, o que que é um jogo jurídico? Você sabe, tem esse jogo de jogo jurídico, jogo jurídico O que é isso? É, rapaz, o que é isso? É jogo, é jogo de gambiarra aí? Não sei, cara Agora mande seu e-mail para cá Você é advogado No marcelo.adner.br E me diga O que é um jogo jurídico? É uma micareta de advogados? Eu realmente não sei Se você pudesse criar uma lei Qual seria essa lei? Eu ia criar a lei do... A lei que... A gente pode falar safadeza de novo no programa Agora mais 10 mil reais Para essa galera é uma coisa realmente impressionante Pô, vamos terminar esse programa com uma música qualquer Que abro, toque uma música qualquer É uma música qualquer mesmo? Uma música qualquer Sério? Qualquer, qualquer Ah, meu Deus, o que que eu faço agora? Vai, faz Ah, 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 ah Ah, advogado Advogado do quiabo Ele tomou um processo Por falar safadeza E eu vou livrá-lo dessa acusação Com certeza Que abro, vem, o que você fala vai e se controla Cala a boca porque se não assim tu me amola Tem vários bordões, safadeza, concordo com o que você disse Que abro, tua marca é esquisitice Mas usar máscara é bom pra você Que preserva a identidade Ninguém sabe quem tu é na rua, ninguém sabe que a culpa é sua Vai irmão, segue o teu caminho e controla o que você fala Por que meu ouvido não é pínico? Por que liberdade reivindico? Parece até musiquinha dos anos 80, que fala contra a burguesia e a gente tenta E tenta também driblar a ditadura, quiabo tu sabe isso é uma gostosura E gatinho comigo tá, desterol tem que evitar É um dos programas mais assistidos do Brasil, mas vai pagar a multa de 10 mil Que safadeza, que safadeza é essa? Que safadeza rapaz Vamos parar com essa chatice, eu concordo com tudo que você disse